Bom dia irmãos, bom dia amigos, bom dia, bom dia amada igreja. Que alegria ter o privilégio de estarmos estudando a palavra de Deus. E ainda nesse tão importante assunto, a oração. Hoje nós veremos o tema da lição de hoje é oração e queda. Então hoje estaremos meditando sobre a queda do homem e as suas consequências na oração. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, muito obrigado Senhor pela oportunidade Senhor que temos de estudar a Tua palavra. Ó Deus pela liberdade que temos ó Pai nesse país de transitarmos com a Bíblia na mão Senhor. Mas sobretudo com ela no coração Senhor, para que possamos falar da Tua palavra a todos que necessitam Senhor. Que essas palavras ó Pai, que essa mensagem desta manhã, nessa transmissão Senhor, possa alcançar várias vidas ó Pai. Que vidas possam ser salvas através da Tua palavra Senhor. Que possamos ser instrumento nas Tuas mãos ó Pai. Um vaso usado nas Tuas mãos para engrandecimento do Teu reino aqui na terra. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas limitações e ajuda-nos ó Pai a cumprir o Teu propósito ó Pai. Ajudando-nos ó Pai a entender, a compreender e a explicar aquilo que é a Tua palavra. Em nome de Jesus é que Te agradecemos. Amém Senhor. Hoje nós estudaremos o texto bíblico, né? Que está registrado lá no livro do Gênesis, nos capítulos 1, 3 e 4. E ao final deste estudo, nós estaremos aptos a compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência. Sobretudo, a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a Sua voz. Poderíamos compreender que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Concluímos que não podemos transferir para outros a responsabilidade que é nossa. Então, quando lemos o texto que diz que o Espírito de Deus movia sobre a face da terra, nós podemos fazer uma analogia, uma semelhança, como está registrado em Deuteronômio 32, 11. Que é semelhante a um pássaro-mãe cuidando dos seus filhotes e protegendo-os, como podemos ver nesse texto que eu citei. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, tornando-os, tomando-os e leva-os sobre as suas asas. Então, esse é o cuidado de Deus, é o cuidado e a proteção de Deus, que ainda são uma realidade. Ele nunca nos abandona. É como eu citei da ave que voa, paira sobre o ninho e aí pega os seus filhotes, coloca nas suas asas e voa com eles. Puxa vida, que coisa maravilhosa, é entender, é compreender, é aceitar que a proteção de Deus é uma realidade nas nossas vidas. E em Gênesis, no início do que nós vamos estudar, em Gênesis 3, de 1 a 5, nós podemos ler. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de árvore, de nenhuma árvore do jardim? A mulher responde a certeza, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a serpente disse a mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha, disfarçando de sagaz serpente, Satanás veio para tentar Eva. Mas como ele é um ser criado, Satanás possui limitações definidas. Ele não é todo poderoso. Embora ele tente afastar todas as pessoas de Deus, ele não terá a vitória final. Porque nós lemos ainda no capítulo 3, versos 14 e 15, nós lemos o seguinte, Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus promete que Satanás será esmagado pela descendência da mulher, o Messias. E foi o que aconteceu. Jesus veio a esse mundo, habitou entre nós, foi julgado, morreu, foi crucificado, mas ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele é o Messias esperado. Ele é aquele que promete e cumpre todas as coisas que estão prescritas ao Pai, que estão previstas ao Pai. Oração, irmãos, é a experiência primordial dos seres humanos. Presta atenção, antes de falar consigo mesmo, antes de se comunicar com seu semelhante, os seres humanos já se comunicavam com Deus, lá no Jardim do Éden. A primeira vez que os seres humanos tiveram contato depois de terem sido criados, foi a voz de Deus que eles ouviram. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus disse, abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, como podemos ver, o primeiro ato de comunicação do homem foi ouvir a voz de Deus o Criador. Coisa maravilhosa a presença no Jardim do Éden, gozando de toda a formosura do jardim, apreciando toda a obra criada por Deus, usufruindo de todos os benefícios, e ainda mais, passeava no jardim pela virada do dia o Senhor. Mas, infelizmente, não é mais assim. Depois da queda, depois da expulsão do homem do jardim, Falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige o empenho de todos os nossos esforços. Passou a requerer de nós um grande empenho existencial. Em Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13, Deus fala com o homem dessa forma. Agora, a necessidade que temos de falar com Deus tem que ser de exposição nossa, tem que ser de buscar de todo o coração, de todo o entendimento. Nós temos que buscar forças para falar com Deus, e não é de qualquer maneira, é de maneira sincera, de maneira honesta, porque Deus espera que nós sejamos honestos e sinceros com Ele, isto é, buscando de todo o nosso coração. O primeiro casal tinha plena consciência do que estava certo e do que estava errado. Não pensa que eles foram enganados à toa, eles sabiam. As suas decisões morais e éticas estavam centradas, sabe em quem? Em Deus. O não comer do fruto era um ato de obediência a Deus. Deus tinha dito para eles, olha, vocês podem usufruir de tudo, todas as coisas. Porém, de uma árvore, daquela árvore ali, daquele fruto vocês não devem comer e nem mesmo tocar nele. E se pudéssemos retroagir no tempo e fazer uma experiência e fizéssemos uma visita ao paraíso e perguntássemos ao casal, o que podemos fazer aqui? Eles nos diriam, praticamente de tudo. E se voltássemos a perguntar, e o que não podemos fazer? Eles diriam, está vendo aquela árvore lá? Pois é, aquela árvore Deus ordenou que não podia comer e nem tocar no seu fruto. E aí eu perguntaria, por quê? Diríamos nós a eles, e eles responderiam, porque Deus proibiu. Isso nos mostra claramente que eles sabiam discernir o que é certo e o que era errado. Então, Satanás, no ato da tentação, propôs uma inversão de valores, centrando as suas decisões neles mesmos, como está em Gênesis 3.15, como já lemos. Eles teriam que assumir agora a sua própria força, a sua própria decisão. E essa ideia de autonomia em relação a Deus pareceu sedutor e convencente. Afinal, eles mesmos deveriam assumir os seus próprios destinos nas mãos. Esse é o papel de Satanás, enganar, iludir, ludibriar e mentir, como sabemos que ele é o pai da mentira. Afinal, aconteceu a queda com a entrada do pecado. A queda é o evento mais trágico da história humana, pois todas as nossas tragédias posteriores são uniúndas dela. Como consequência, desde então os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia em relação a Deus. Em busca pela autonomia em relação a Deus e a sua vontade levou à perdição dos seres humanos. E ao nos perder de Deus, nos perdemos de nós mesmos e também dos outros. A queda afetou todas as nossas dimensões de existência, sobretudo a nossa capacidade de falar e ouvir a voz de Deus. Olha, a Bíblia registra que se passou mais de 200 anos depois da expulsão do paraíso, sem que o homem invocasse o nome de Deus. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 4, verso 26, que diz A sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Muito tempo se passou depois da queda, sem que o homem invocasse o nome de Deus. Se passou muitos anos. Se passaram mais de 200 anos. Então, o homem caiu e caiu feio. Desde então, até nossos dias, a experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. E aí vem a pergunta para todos. Por quê? Vamos tentar explicar. Em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Depois da queda, os seres humanos, instintivamente, passaram a se esconder de Deus. Deus, como fazia todas as tardes, ele vinha, passeava no paraíso, passeava lá e falava com o homem. E Deus agora passou a ser visto como um ser que inspira medo. O livro do Gênesis narra como isso aconteceu. Como era de costume, andava pelo jardim no final da tarde. No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecador, se escondeu da presença do Senhor Deus. Eles ficaram lá entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando. Onde estás? O homem respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, pois estava nu, por isso me escondi. Isso está tudo registrado lá em Gênesis 3, de 8 a 10. Oração e medo não combinam. Ou nós oramos ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Existia o Agostinho, um teólogo, um dos pais da igreja, ele tinha consciência disso. Nas suas confissões, Agostinho expõe todos os seus pecados, todos os seus erros e toda a sua ignorância diante de Deus. Agostinho revelou ser completamente sincero diante de Deus. Ele não tentou se esconder. Foi admitindo exatamente como ele era um pecador que precisava do perdão que ele encontrou a sua verdadeira identidade diante de Deus. A nossa verdadeira identidade é aquela com a qual nós oramos. Com toda a nossa sinceridade diante de Deus. Se queremos falar com Deus, vamos precisar de parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Em segundo lugar, porque passamos a ter dificuldade de aceitar as nossas parcelas de responsabilidades. Responsabilidade dos nossos erros, dos nossos pecados. Confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas transfere a responsabilidade dos seus atos para a mulher. Ele disse lá em Gênesis 3, 12. Ele disse, a mulher que me deste, deu-me do fruto da árvore e eu comi. Quer dizer, então Adão, ele transferiu para Eva, o homem transferiu para a mulher, a responsabilidade dele. Ele disse, olha, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Mas não é possível orar e fugir das nossas responsabilidades. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. E em terceiro lugar, nós entendemos que é porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Olha só, confrontada por Deus, a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Isso está lá no verso 13 do capítulo 3. Ela não assumiu também, disse, olha, a serpente me enganou. Como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder à tentação. Como já foi dito lá no início, eles tinham plena capacidade de entendimento do certo e do errado. Eles sabiam aquilo que estava errado. E agora estão se esvaindo, dizendo, a mulher que tu me deste. E agora a mulher diz, olha, a serpente me ofereceu e eu cedi à tentação. Enfim. No momento em que passamos a aceitar que somos reféns de situações que determinam tudo que nos acontece, eu orar deixa de fazer sentido. Se a gente entende que tudo é consequência das circunstâncias, orar não faz sentido. Para que orar, se o nosso destino já está traçado em todos os seus detalhes? No Oriente, é comum as pessoas pensarem que a vida não passa de um jogo de cartas marcadas. Já está tudo previsto, tudo pré-determinado, pré-escolhido. Existe essa tendência em alguns lugares do Oriente a pensar dessa maneira. Existe até uma palavra árabe chamada Maktub, que significa, está escrito, amplamente usada para afirmar a vida como um destino previamente determinado. Embora muitas coisas em nossas vidas sejam impostas, por exemplo, nossos pais, a maneira como eles nos educaram, o país em que nascemos, a nossa língua materna, guerras, acidentes naturais, coisas sobre as quais não temos o menor controle, A verdade é que, apesar de tudo isso, ainda nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Em contexto cultural, todos aceitavam a vida como um destino previamente traçado. O Senhor Jesus veio e mudou essa premissa e introduziu uma nova forma de pensar. Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas certas diante de Deus, como podemos conferir lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e despresar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, Jesus vem e dá uma oportunidade de escolha. O homem tem que escolher a coisa certa diante de Deus. Jesus ensinou que é possível o ser humano escolher essa maneira certa, como construir a sua vida. É só continuarmos lendo lá em Mateus 7, 24 a 27, nós lemos o seguinte. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que nós temos a responsabilidade de escolher, escolher certo. Um homem aqui escolheu fazer a casa dele sobre a rocha. E veio os intempéries, veio a chuva, o vento bateu sobre ela e ela não caiu. O outro fez uma casa num lugar que não era propício. Veio lá a chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e elas bateram com força e aquela casa desabou, sendo grande a sua ruída. Então, a responsabilidade da escolha correta é nossa. Jesus também ensinou que era possível amar em vez de odiar. Como podemos ler a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se, olha só o homem querendo se justificar, não querendo assumir as suas responsabilidades. Aí ele perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, respondendo claramente para ele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de retirar a roupa e de causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-os semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Samaritano, eram aqueles vizinhos lá de Jerusalém, dos judeus, que eles não gostavam dele. Então, como nós vimos no início, o homem era um judeu, caído. E aí vem um samaritano, que era odiado pelos judeus, e aproximando-se dele, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou àquele credor, qual destes três parece ter sido o homem mais próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Esta é a mensagem de Jesus, amar e não odiar, escolher correto, saber escolher as suas decisões diante de Deus. E o que o Senhor Jesus está fazendo? Está nos ensinando que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, as escolhas ainda estão nas nossas mãos. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando, lá no jardim do Getsemane, aceitou abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. E para finalizar esse estudo, podemos concluir o seguinte. Se no jardim do Éden, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica, em busca de autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Um bom domingo a todos. Amém.